Olá pessoal, hoje eu quero começar a apresentar para vocês uma série para descomplicar o VFX. Vocês vão aprender três conceitos que são bastante técnicos, relacionados à parte de motion tracking, 3D camera tracking e roto painting. Mas a gente vai fazer isso de uma forma muito simples, muito divertida, para ficar muito mais prazeroso para vocês entenderem de verdade como é que funcionam esses conceitos e aplicarem não só nesse exemplo, que eu vou disponibilizar o material para vocês treinarem aqui em casa, mas também aplicarem em várias outras situações e reconhecerem esses recursos em filmes, séries, comerciais de TV e tudo isso. Então pessoal, se vocês estão gostando desse conteúdo que a gente está produzindo com todo carinho aí para vocês, aproveita e deixa logo aí o like. Se não é inscrito, então se inscreve, por favor ativa aí o sininho para receber todas as notificações, coloca seus comentários, compartilha aí com a galera para fazer o nosso canal crescer e produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Vamos lá para o vídeo para vocês aprenderem o primeiro recurso, que é o motion tracking. Para essa aula, a gente vai utilizar o Adobe After Effects, que é uma das ferramentas mais populares e do mercado, uma das mais utilizadas. Mas eu vou gravar outros vídeos mais à frente, fiquem de olho, porque eu vou mostrar também, utilizando outras ferramentas, como é que vocês podem utilizar também esses mesmos recursos. Então, para começar, a gente precisa importar o vídeo. Você pode fazer isso de diversas formas. Eu aqui vou simplesmente arrastar aqui para a minha janela do projeto. Estou trabalhando aqui com o workspace padrão, que assim, se vocês colocarem nessa mesma configuração, vai ficar mais fácil para vocês localizarem os painéis e terem acesso a todas as ferramentas. E a gente vai simplesmente arrastar o nosso vídeo aqui para a opção de nova composição a partir de uma gravação. Vocês também poderiam fazer isso clicando com o botão direito do mouse, em cima do vídeo, e escolhendo a opção nova composição a partir da seleção. Isso é bem importante, porque a composição precisa estar exatamente com as mesmas configurações do vídeo que você vai utilizar para renderizar. Primeiras observações importantes, tá pessoal? Escolha um trecho curtos do vídeo, porque a ideia aqui é aprendizagem, não é você passar muito tempo trabalhando com esse material. Então, pessoal, eu peguei um trecho aqui de 5 segundos de vídeo para facilitar o nosso trabalho. A segunda coisa que a gente vai fazer é assistir o vídeo e observar algumas características que podem facilitar todo o processo depois. Então, eu vou dar um play aqui para a gente analisar. Pronto. Eu quero fazer uma brincadeirinha de colocar um chapéu aqui em um dos patos. Qual é o pato que eu vou escolher para colocar esse chapéu? Você sempre vai trabalhar com regiões que facilitem o processo. Por exemplo, aqui, o olhinho do pato, porque ele é praticamente um pontinho preto numa região toda branca. Então, uma região de alto contraste e com uma base bastante limpa. Se eu fosse fazer isso no segundo pato, talvez já fosse um pouquinho mais complicado por causa desse padrão que tem aqui na parte da cabeça. Então, nesse caso aqui, com certeza, o primeiro pato seria a melhor opção. Uma vez escolhido esse ponto, eu preciso observar se ao longo do vídeo, em algum momento, aquele ponto não fica visível. Nesse caso, isso não aconteceu. O segundo pato passou na frente dele, mas em nenhum momento cobriu o olho. Então, o olho permaneceu visível o tempo todo e praticamente no centro da tela. Então, isso quer dizer que vai facilitar muito o nosso trabalho. Observadas essas características, então agora a gente vai partir para o rastreio. Então, o próximo passo vai ser criar uma camada nula. Essa camada é a camada que não vai aparecer no vídeo, mas é a camada que vai receber todas as informações de rastreio que a gente pode aplicar em qualquer objeto que a gente queira. Então, vamos lá. No menu camada, escolho novo e depois objeto novo. A camada foi criada. É basicamente esse retângulozinho vermelho que não vai aparecer no vídeo. A gente deixa ele quietinho aí e agora eu vou fazer o processo de rastreio. Para isso, eu vou selecionar a minha camada de vídeo e vou até o item controlador. Se você não estiver visualizando o item controlador aí no seu After Effects, você vai até o menu janela e localiza aqui controlador. Está certo? Então, a gente vai clicar aqui na opção controlar movimento. Ele vai abrir o vídeo separado em uma outra janela. Nossa composição principal está aqui e aqui está o nosso vídeo separado, tá, pessoal? Então, eu vou dar um zoom aqui. Eu posso fazer isso usando a rolagem do mouse. E eu vou aumentar o tamanho dessa região aqui. É importante que vocês entendam que esse retângulo aqui do lado de fora é como se fosse uma área de tolerância. E esse retângulo aqui mais interno, ele vai ser a região que a gente vai ter maior precisão. Então, agora eu vou clicar aqui, vou evitar clicar na cruzinha, tá? Clica nessa região intermediária. E vou mover até que eu consiga encaixar aqui no olho. Então, a ideia é que essa parte de maior precisão, a gente deixa aqui mais ou menos nessa configuração. E essa região maior, como se fosse uma espécie de área de tolerância, a gente deixa para que o programa possa manter esse objeto aqui no alvo. Não é bom abrir demais porque, além de demorar a margem do acessamento, corre o risco de pegar outras informações que não nos interessam. E também não é bom deixar curtinho demais porque senão a tolerância fica tão baixa que ele pode se perder. As próximas configurações também são importantes. Em relação a evitar o destino, a gente precisa clicar e confirmar que o objeto nulo 1 que nós criamos anteriormente é a camada que está selecionada. Então, em relação às opções, algumas coisas são bem importantes. Você vai observar a região de rastreio, quais são as características que ela tem. Se você tivesse, por exemplo, uma cor aqui que é muito diferente das demais, você poderia utilizar o critério de RGB para fazer esse rastreio. Se você tem uma cor que é muito mais saturada, por exemplo, um pink ou um verde-limão, então seria interessante utilizar esse critério para fazer o rastreio. No nosso caso, a gente tem uma região onde as diferenças entre claros e escuros são muito evidentes. Então, o critério de luminância é o mais adequado. Na maioria dos casos, é mais interessante utilizar a opção de parar de rastrear, porque assim, se a confiança ficar abaixo de 80%, ou seja, se ele não estiver certeza se o rastreio está acontecendo de forma correta, ou se o objeto se movimentar muito rápido, ou se você tem algum outro objeto que passa na frente do alvo e isso pode fazer com que ele se perca, ele para imediatamente o processo, você pode reajustar o teu álbum e seguir com o processo de rastreio. Então, vou dar OK aqui. Uma outra coisa é que no nosso caso, apenas a posição é um elemento importante para rastreio. Vai ter algumas outras situações que eu posso explorar em outros vídeos, que também possa ser necessário que a gente mapeie, não apenas as modificações de posição, mas também a rotação e a escala. Então, com tudo configurado aqui, pessoal, vou clicar aqui no botão Play para que ele possa rastrear. É importante que você verifique se o vídeo realmente está no início, no ponto 00, ok? Então, vamos dar o Play aqui para que ele possa fazer o rastreio. Pronto, como vocês viram, ele fez o rastreio perfeitamente. Em nenhum momento ele saiu do alvo. E aqui é o quanto que o olhinho do pato, digamos assim, balançou ao longo do caminho. Com esse processo feito, é indispensável que você aplique essas informações que foram rastreadas para a nossa camada objeto nulo 1. Então, eu preciso clicar no botão Aplicar agora. Vai aparecer essa caixinha perguntando se eu quero enviar, no caso, aplicar essas informações de posicionamento de X e Y para a minha camada de nulo. Eu vou dar OK assim. Já fechou o rastreio e agora essas informações já foram aplicadas aqui no meu objeto nulo. Agora, eu vou escolher algum objeto que eu queira prender no patinho, já que eu já tenho o rastreio dessa posição. Eu vou colocar um chapéu, tá? Isso é um chapéu de couro com um elemento regional que vai ficar bem engraçado. Mas eu poderia colocar qualquer outra coisa. Agora, se você vai, por exemplo, colocar, sei lá, um sapato no quadro, seria interessante fazer o rastreio do pé dele. Eu não sei o caso aqui, porque o pé dele está cortando. Então, eu arrastei aqui o meu chapéu aqui para o projeto. Então, eu vou simplesmente jogar esse chapéu aqui na imagem. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é posicionar isso aqui, que é o nosso ponto de ancoragem. De tal forma que ele fique mais próximo da região de referência, digamos assim. Está aqui um pouco deslocado, mas eu quero colocar ele um pouco aqui mais para baixo. Então, para isso, eu posso apertar a letra Y ou clicar aqui nessa ferramenta. Então, com isso, eu posso deslocar o meu ponto de ancoragem aqui da imagem. Eu colocando o meu ponto de ancoragem, por exemplo, aqui, a gente ainda ganha um facilitador a mais. Se eu pegar, por exemplo, a minha ferramenta de rotação, eu posso clicar e arrastar. Ele vai rotacionar a partir daquele ponto. Com a ferramenta de seta, eu posso, então, mover aqui o meu objeto. Ou ainda posso até alterar o tamanho dele, puxando aqui pelos cantinhos. Mas eu prefiro fazer isso apertando a letra S com a camada do chapéu selecionada. E ajustando a escala por aqui, tá? Então, eu vou diminuir o chapéu aqui até que o tamanho fique proporcional, né? Ou cabeça do patinho aqui. Vou mover, então, para lá. É importante que você esteja fazendo tudo isso aqui, ó, no freio zero, tá, pessoal, do tempo? Então, eu vou posicionar aqui mais ou menos como eu acho que fica interessante. Então, uma vez que a gente tenha posicionado isso aí, pessoal, eu preciso prender o chapéu no meu elemento de rastreio, né? Eu clico aqui e digo que quero vincular ao meu objeto nulo 1. Pronto, então, ó, meu chapéu agora está vinculado ao objeto nulo 1. E só isso, ó, vou diminuir aqui o zoom e vocês já vão poder ver como é que ficou o nosso patinho gangaceiro. Pronto, pessoal, perfeito, já está funcionando direitinho. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça, clica aí no like, deixa aí também seus comentários. Se não é inscrito, se inscreva, aciona aí o sininho para receber todas as notificações, inclusive as notificações dos outros vídeos dessa série. Então, eu espero que vocês consigam aplicar não apenas para esse exercício, mas para várias outras coisas que vocês pensam em fazer e superinteressante. Então, é isso, pessoal, até a próxima. Valeu! E aí